Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like e se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Fala aí pessoal, beleza? Bom pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui, essa belezinha aqui. Esse martelete, precisamos ali quebrar umas colunas ali, de uma obra nova que nós vamos estar trazendo para vocês logo aí, viu? Mas por enquanto, eu estou apresentando aqui esse marteletão. Então, nós aluguelos ele ali, nem sei quanto foi o aluguel, porque foi o patrão que alugou. Vocês viram aqui, isso aqui faz serviço de 5 piões em uma hora aí. Rapidamente nós quebremos ali o que precisava, rapidinho mesmo. Então, dá erro, viu? Não estou ganhando nada aí, mas vai falar da marca, mas é bom. Admiro muito, já tinha visto esse cara trabalhar aí, nunca tinha trabalhado com ele, mas trabalhei ali, gostei muito. Não deu para filmar o serviço para vocês, mas vou colocar as fotos aí no setor serviço que nós fizemos com ele, beleza? Isso aí, grande abraço e até mais! Olha aí pessoal, este é o serviço que fizemos com esse martelete. Tivemos que mudar algumas colunas, por isso aí precisamos usar esse martelete. Ele ajuda a não trincar a sua viga aí, ó. Fizemos rapidão, tivemos esse detalhe tão perfeito aí para vocês verem. Um viquinho de treliça aí também no meio, mas tudo concreto, muito duro mesmo, mas quebremos tudo no martelete aí. Grande abraço, deixa o like e comente o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri